Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Finalmente chegou a hora da gente conhecer o novo dono de todos esses itens nostálgicos que eu apresentei no vídeo de ontem. Galera, eu separei todos esses Tazos da minha própria coleção, são itens repetidos aqui, da Elma Chips, do Ping Pong, são itens que fizeram parte aí das nossas infâncias, principalmente quem foi criança no final da década de 90, assim como eu. Galera, todo mundo que entrou nesse vídeo e comentou com a hashtag Eu Quero Tazo, tá apto a participar. Tem muitos comentários aqui que não tem a hashtag, então eu já fiz aqui uma breve triagem, tem 27 pessoas diferentes que vão concorrer esse prêmio hoje, viu galera? Aqui ó, já classifiquei o último comentário, o mais recente primeiro, continua sendo o Rafael aqui há 37 minutos atrás, ele vai ser o número 1, e assim por sequência do jeito que a gente já está acostumado a fazer aqui no canal. Galera, o vídeo não vai ter cortes como vocês estão acostumados, é só olhar aqui na hora no cantinho do computador, pra vocês terem certeza aqui da transparência total, violenta do canal, não tem falcatrua nenhuma. O sorteador online já está aberto aqui, pessoal, eu já marquei do 1 ao 27, pra evitar que fique digitando aqui nesse breu danado. Galera, então a hora é agora, não vamos enrolar mais nem um segundo, vamos finalmente descobrir quem vai ser o vencedor desses itens maravilhosos. 3, 2, 1 e... Número 26, pessoal, contem comigo, galera, 26 comentários. Vamos lá, não posso esquecer esse número, eu já estou completamente alcoolizado. Vamos lá, 26, Daniel, não esquece. Rafael 1, Kelps 2, Rodrigo 3, Projeto Nerd 4, Fabrício 5, Talita 6, Sidney 7, Luciano 8, Murilo 9, Viste Colocionar 10, Fernando 11, João Alves 12, Pedro Degobi 13, Colocionador Mineiro 14, Leandro 15, Brenda 16, Fabiano 17, Rafael 18, Ailton 19, Tayla 20, Jefferson 21, Rogério 22, Riquelme 23, Neto 24, está chegando, pessoal? Ninguém está participando com a hashtag, Jorge 25, 26, Fabio Saraiva, Fabio Saraiva foi o número 26, foi 26 o número. Parabéns, meu amigo Fabio Saraiva, que está sempre participando dos sorteios, você vai receber de graça na sua casa, aliás, todos esses itens nostálgicos e maravilhosos. Parabéns, galera, se vocês quiserem vir depois aqui no vídeo, fazer a contagem, vocês mesmos, os comentários, aqui não tem falcatrua nenhuma, pessoal, o Fabio Saraiva foi o glorioso vencedor dessa edição do sorteio, vocês que participaram e não ganharam, não desistam, porque no próximo final de semana vai ter outros itens nostálgicos aqui para vocês concorrerem. Galera, ao longo da semana vai ter vídeo de unboxing, tags, então não percam, vai ter muita coisa bacana aqui no canal, Daniel Borges para vocês. Parabéns, meu amigo, que ganhou aqui o sorteio dessa semana, é só entrar em contato no meu e-mail aqui na descrição desse vídeo aqui embaixo, para a gente trocar endereço dessas coisas, que amanhã mesmo seus itens serão enviados. Então, pessoal, muito obrigado por tudo, vou ver um filme agora, abraços a todos e até amanhã no próximo vídeo.